Eu sempre assistia aos vídeos do Mr. Swindler e nunca deixava o like e coisas estranhas começaram a acontecer, fantasmas começaram a aparecer na minha casa. Bem, eu digo a vocês, deixem o like no vídeo do Mr. Swindler para que isso não aconteça com você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só que bela árvore, meu amigo. Árvore linda, velho. Bela árvore, bela árvore. Adorei, adorei. Eu também. Ó, o cara vai puxar uma sombra da bicha aí, ó. Engraçado que tá de noite e tá fazendo sombra aqui, velho. Deve ser a lua, né? A lua tá com hack aí. Bora lá, rapaziada. Vou apertar aqui pra correr e bora, velho. Tink Winks ainda está perto. Eu preciso ter cuidado. Olha aí, ó. Eu falei, velho. Eu falei que aquele bicho já tá por aqui. Falei, falei a vocês, velho. Vem não, Tink Winks. Vem não, que eu tô armado, velho. Mentira. Vem não, se tu vir pra cá já sabe, né? Tá legal. O creme tá aqui. Tá, pega o creme. Ah, o primeiro creme. De acordo com o meu computador, deve haver mais quatro creminhos na área. Tem mais quatro creminhos, velho. Não é possível um negócio desse. Espero que eu possa pegá-los antes que esteja tarde demais. Tá, cara. Eu vou tentar. Não vou dizer que eu vou conseguir, mas bora tentar, velho. Tem mais quatro cremes, velho. Eu vou morrer aqui, velho. Onde eu devo procurar por cremes agora? Ah, eu sei, velho, cara. Você me pergunta aí, ué. Ah, tá ali, excepção. Último lugar onde pôr foi vista. Lago, caverna ou casa do Teletub. Cara, eu vou lá no chover. Num lago eu acho que eu já tive. Caverna eu não sei. Eu acho que eu já tive. Casa do Teletub. Vamos lá no último lugar onde pôr foi vista. Vamos lá. Tá aí, olha só. Olha só o céu, velho. Que top. Tem um negócio balançando ali que é aquilo, velho. Tá, chegamos aí. Eu sinto muito. Tá, sente muito o quê, velho? Ué, voltou pro mesmo lugar? Não é possível. Não, não. Aqui é outro canto, velho. Ou é o mesmo lugar? Não, pa... Pôr! Não, mano. Ou isso aqui? Tá enforcado lá, velho? Enforcaram, enforcaram... Não sei bem o que é isso aqui. Será que é pu? Não sei. Eu acho que é pu, velho. Olha isso. Enforcaram o pu... Mano! E aí, velho? Tá tudo bem aí? Tá, a localização do creme tá pra onde? Localização do creme tá aqui. Oxente, a localização do creme é aqui, velho. Mas cadê o creme, velho, que eu não tô achando aqui? O creme tá aqui, ó. Aonde? Eu não sei, velho. Não sei onde é que eles tão vendo o creme aqui. Será que tem que subir na árvore? É, não tem como subir na árvore, não, cara. Tá, cara. Mas como é que eu vou... Pelo amor de Deus, velho. Dá ajuda aí, velho. Ó, tá dizendo que o creme tá aqui, ó. Aqui aonde, cara? Eu vou dar uma explorada, vou... Aqui, ó. Olha onde é que eles colocaram o nome. E onde é que tá o creme? Onde eu devo procurar por cremes agora? Ah, será possível? Lago, caverna, casa do Teletub. Vou bater o Unidunité aqui. Unidunité, salamê, vai ser você. Casa do Teletub. Bora pra lá. Ok. Um creme deve estar em algum lugar nessa área. Beleza. Bora lá. Esse é o objetivo. Cadê o creme? Localização do creme. Bora. Pra lá, hein. Eu vou ficar de olho aqui pra não tomar susto, velho. Aquele bicho pode estar por aqui, hein. Localização do creme. Tá chegando aqui na casa dele. Bem, eu não sei se era essa casa aqui não, viu. Tá um pouco estranha aí. Ai, filha da... Essa... Essa me pegou de surpresa, velho. Ai, filha da... Onde eu devo procurar por cremes agora? Na casa dele, mas não. De jeito nenhum. Vamos no lago. De jeito nenhum. Lá mais não. Este caminho leva ao lago. Espero que eu não encontre Tinkwink. Eu também espero, cara. Eu espero muito que eu não encontre aquele demônio. Eu também espero. Tinkwink, fique por aí mesmo, meu amigo. Quero conversa com você, não. Fique na sua de boa. Eu vou ali pegar meu creminho. De boa. Você fique por aí. Vem me dar susto, não, viu, cão? Localização do creme. Bora pra lá agora. Ó, se eu desligar essa luz... Meu irmão, tem uma diferença do caramba. Olha isso aqui. Olha o breu, velho. Vocês não estão vendo nada aí, tá ligado? Essa câmera dá uma boa. Ó, 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 ó. O creme deve estar por aqui, em algum lugar. Ah, quando você falou isso aí, eu lembro o susto que eu tomei, sua desgraça. Cadê? Ó, vai dar susto aí de novo, velho. Calma, eu já tô preparado. Calma. Ali, ó. Ali, eu falei o quê, velho? Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá ali, ó. Desliga a câmera, desliga a câmera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha ele, olha ele, galera. Olha ele. Ih, rapaz, o que é isso aqui, velho? Opa, tô fumando um aqui, velho. Tô fumando uma coisa aqui, ó. Olha a fumaça verde. Fumaça verde. Cadê, velho? Cadê o Chico Inks? A localização do creme tá aqui, ó. Cadê o... Cadê o creme, velho? Oxente. Cadê o creme, ô caramba? Ali, ali, ali. Achei, achei. Pega o creme, pega o creme, pega o creme. Isso! Boa! Onde eu devo procurar por cremes agora? Lá no Pospiranga. Tá. Na casa do Teletubb. Deu ruim. Não vou lá de jeito nenhum. E agora eu vou na caverna. Bora pra caverna e bora ver no que dá. A entrada da caverna deve haver um creme por aqui. Em algum lugar. Eu sei, cara. Eu sei. Eu sei que tem. Em todo lugar vai ter um creminho. Então pare com... Ai, ai, ai. Passou o negalinho. Passou o maluco ali. Calma. Calma. Eu vou arrudear aqui, ó. Calma. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Cadê o creme? Ai, 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 ai. Olá, 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 olá. O bicho tá ali, velho. Calma. Calma. Eu acho que eu avistei o creme. Não, não avistei, não. Calma. Mano, mano, mano. Cadê ele, velho? Cadê ele? Ó o negócio. Ó o negócio. E aí, mano, mano, mano. Ele tava por aqui, velho. Caramba, velho. Eu tô com medo. Pera aí, pera aí. Brincadeira, brincadeira. Calma. Brincadeira, Tico Winkies. Olha a brincadeira, velho. Parou com esse negócio de assustar os outros aí, hein? Vamos parar com isso, que isso é feio. Cadê o creme, velho? Me dá o creme aí, velho. Cadê o creme, velho? Calma, calma, velho. Tá barril aqui o negócio. Vai dar susto no cão, Tico Winkies. Em mim, não. Cadê, cadê? Cadê o creme? Cadê o creme, galera? Facilita, jogo. Facilita, jogo. Pelo amor de Deus. Facilita, jogo. Cadê o creme? Cadê? E sumiu o creme. Sumiu o Tico Winkies. E continue sumido o Tico Winkies. Agora o creme eu quero achar, velho. Eu quero zerar o jogo. Cadê, mano? Cadê, cadê, cadê? A localização do creme tá aqui, ó. Mas cadê o creme, amigo? Eu vou dar um 360 aqui e vou ver se eu vejo. Não, não vejo. Ali, mano. Ali, 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 ó. Isso. Pega. Mais um. Bora. Onde eu devo procurar por cremes agora? Olha o Pospiranga. Rapaz, sobrou. Sobrou pra eu, ó. Tomei certinho. Casa do Teletubbies. Lá vamos nós. Vamos nós. Lá vamos nós. Ué? É o creme ali? Ué? O creme tá aqui. Tico Winkies tá ali. Ele tá querendo que eu pegue o creme. Não vou pegar, não. Porque eu não sou besta. Tem alguém atrás de mim, velho? Eu sou desconfiado. Peraí. Ó, vai dar susto. Tico Winkies. Tico Winkies. Dá o fora. Cara, isso não é seu. Quem disse, cara? Quem disse que não é seu? Ih, rapaz. Ele mexe com coisa paranormal. Olha só. Virou o Magneto do X-Men. Ai, meu Deus. Que isso, velho? Preciso chegar à estação de satélite através das montanhas ou caverna agora. Você viu lá, velho? Que bagulho louco. Um mutantezão, cara. Bora, bora, bora. Ah, eu preciso... Peraí. Voltou do mesmo lugar? Não, a mesma coisa? Calma, calma. Tá, parece que daquela vez deu errado. Eu tinha que correr ou não correr. Me arrombei. Então agora, bora de novo. Tem que correr, né? Vai, grita aí. Pegou ali. Agora corre. Cadê, mano? Aí, aí. Ah, não, mano. Pegou. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Uma coisa é isso. É só ser rápido. Bora. Só que aí tem que passar isso tudo de novo. Pegou aí. Tico Winkie dá o fora. Tá, beleza. Tá, agora vai, hein? Vai, vai. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O bagulho tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Vai, 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 vai. Corre. Ah, não, não, não. Acho que eu já tô ligado o que tem que fazer, velho. Tá, eu vou tentar passar pelo meio das pernas do bicho. Será que vai, galera? Dedo escruzado aí. E vai. 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 Deu certo. Ah! Eu não consigo. Não, eu vou ter que conseguir, velho. Não é possível não um negócio desse. Isso não é tão difícil, não. Vou ter que conseguir. Bora, bora. Agora vai dar certo. Vai dar certo agora. Agora vai, agora vai. Partiu. Partiu. Isso, galera. Foge, foge, foge. Aí. Beleza. Caramba. Vai, vai, vai. Preciso chegar à estação de satélite através das montanhas. Beleza, cara. Bora pras montanhas. Partiu, montanhas. Isso aí, velho. Bora. Eu nem olhar pra trás eu vou olhar que eu sei que vai dar merda, velho. Nem olhar pra trás eu vou olhar. O bichão tá lá atrás, velho. Corre, corre, corre. Montanhas. Partiu, montanhas. Isso. Vou olhar pra trás. Vou olhar pra trás. Ai, cara. Ele tá aqui, velho. Não, não. Corre, 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 corre. Não, não. Calma. Calma. Olhar pra trás eu não vou olhar. Começou a musiquinha já. Galera, é o seguinte. Tomei a hora correndo aqui e não cheguei a lugar nenhum. Que lugarzinho longe, viu? Vou te falar, meu amigo. Beleza, galera. Cheguei. Depois de três anos. Olha só. Capítulo 2. A viagem. Caramba, galera. Chegamos, hein? Capítulo 2, cara. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Vai ficar pra um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quem quer que eu continue já sabe, né? O esquema. Deixa o like e comenta um. É nóis e até a próxima. Falou!